E olha nós aqui de novo rapazada, sejam muito bem-vindos ao canal PH Toys Reviews E no vídeo de hoje pessoal, venho aqui mostrar pra vocês o review desse Broly da linha Limit Breaks da Bandai Nem só de SH Figuarts vive o Homem, então sem mais delongas, bora pro vídeo Então pessoal, esse review desse Broly vai ser um review bem rapidinho, pois a figura é bem simples na parte de articulação Não vem acessórios nem nada disso, então eu vou começar mostrando pra vocês como é que está a caixa dessa figura Beleza pessoal, aqui como vocês podem ver ele veio nessa caixa aqui Aí tem lá Limit Breaks Super Saiyan Broly, bem legal Seluzinho lá da Bandai, da Bandai Nanko também E aqui em cima, não sei porque, está o logo de Dragon Ball Super Era pra seduzir né pessoal, mas ele vai entender né Aí aqui ó, como vocês podem ver na lateral da caixa Tem uma imagem super foda aí do Broly né, gritando aí Certo viu o Kakaroto ficou loucão E legal pessoal, que ela tem um alto relevo aqui ó E é bem legal quando você mexe aqui na luz aqui ó Ela dá um brilhozinho ó É bem legal aí essa caixa né E aqui pessoal, na parte de trás aqui da caixa Tem algumas figuras aí dessa mesma linha né Que são a linha um pouco maior aí Um pouco não, bem grande né A escala delas né Tem o próprio Broly do Z O Broly aí do Super Vegeta Blue Goku Blue E Golden Frieza tá Essa aqui é a outras figuras aí dessa linha Beleza E aqui na lateral da caixa é o mesmo Broly né, que eu já mostrei pra vocês E é isso pessoal, é uma figura que abre por aqui ó Aí ele vem aqui dentro lá, todo amarrado certo Vamos lá, como é que tá esse Broly aqui Bom pessoal, deixa eu dar uma focada aqui Esse Broly aí pessoal, ele tá bem brancão né, como vocês podem ver O tom de pele dele bem branco aí ó Mas tá bacana né Quem sabe mais pra frente eu não dou uma customizada aí Jogo umas sombras aí Vai ficar uma coisa bem mais foda ainda né Tá pessoal, essa figura aqui A articulação, ele não abre os braços tá Ele só gira o braço assim ó Ele gira o braço aqui ó Em torno de si Tem a articulação aqui na mãozinha dele também Tá Como vocês podem ver Aqui a cabeça dele gira assim ó Desses dois lados Tá Esse colar dele aqui ó Também Ele é solto aqui ó Ele é separado Ele não é junto com a figura Deixa eu só tirar aqui que garranchou né pessoal Garranchou no cabelo dele ó Tá Aí ele tem uma articulação aqui ó Não tem Não mexe a cintura também ó É presinho Eu achei que mexia Coisa que é separado né Achei que mexia mais não Ele levanta aqui esse sagote dele ó Como vocês podem ver Aí a perna dele vem até aqui E pra trás vem Vem não pra trás É pessoal Pra trás daqui ela vem pouco Tá Só até aqui mesmo né Aqui no pézinho dele não gira nem nada Então em questão de articulação aí Ele é bem simplesão Tá pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês aí Os detalhes aí Olha esse rosto cara Tá muito bem feito aí né pessoal Esse cabelo dele aqui ó Tá muito show de bola cara Bem espetadão mesmo A cor não me agradou muito não Eu acho que devia ser um verde mais Um pouco mais escuro tá Mas tá legal também tá Aí esse colar dele aqui também né Que Paragos usa pra controlar Ele também tá show Um detalhezinho aqui de dourado né Aí o peitaral do monstro aí ó O cara tá comendo batata doce Tá com shape em dias pessoal Aí aqui né O saiote dele aqui Que eu acho muito foda Cara esse saiote dele aqui Detalhezinho aqui nesse cinto dele Também dourado Aqui no braço dele dá pra ver O bracelete Detalhezinho aqui de dourado Metalizado né E aqui essa pérola aqui Metalizada com roxo Tá A calça dele totalmente branca né Bem show de bola Aqui na botinha dele também Detalhes dourados Pérolas aqui Metalizado né Um roxo metalizado E parte da calça dele É uma figura bem legal pessoal Por que que eu comprei essa figura aqui pessoal Por causa que é uma figura cara Que tinha muito tempo que eu queria ela tá É Eu ia lá no shopping e tal Dava um rolê lá E lá naquela loja Rehap Tinha esse brol para vender aí Só que Essa criança aí Custava nada mais nada menos do que Trezentos e lá vai cacetadas cara Então assim Não tinha condição de você pagar isso Numa figura dessas né E aí eu achei essa figura lá Numa loja da Shopee galera Inclusive BR Vendendo essa figura lacrada No precinho Acredita pessoal Eu paguei apenas Cento e cinquenta e sete reais Nesse brol aí Que tá Casca grossa demais Tá E eu vou deixar o link na descrição Pra vocês aí Se vocês se interessaram Vocês podem pegar também Tá Não sei se já se esgotou Se ainda tem na loja lá Mas Se tiver Vai tá aí o link Tá Vou medir essa figura aqui Pra ver quantos centímetros ela tem Tá pessoal Vamos lá Ela tem exatamente Cerca de Trinta e três centímetros Então a figura aí pessoal Bem grande né Bem legal aí Pra quem curte escalas maiores Eu sou um cara desses Que eu gosto De uma escala maior né Então eu acho interessante aí É Deixar ele Junto aí pessoal É Deixar numa escala né Uma coleçãozinha aí Não precisa Dá pra deixar ele um pouco diferente Isolado né Fica aquela coisa diferente e tal E eu achei muito bom aí pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês aí Como é que ele fica A dele em relação aos outros É Aos figuarts né Que É o que eu mais coleciono aqui Então pessoal Acabei pegando aí O Goku Super Hero E o Broly né pessoal Da Legend of Creation Pra vocês terem Uma base aí Do tamanho que tá A escala desse Broly Tá pessoal E ele perto dos SH Figuarts É bem grande Tá É bem monstruoso aí É bem legal de ver né pessoal O Broly da SH Figuarts Que já é um personagem grande né Ele tem cerca de 25 centímetros E o Goku ali Que tem cerca de seus 14, 20 centímetros Dá pra ver que é uma criança Perto do nosso Monstro aí né pessoal E é isso aí pessoal Espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo né Eu recomendo demais Pegar esse Broly aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá Já queria pedir pra você Se você é novo por aqui Já se inscreva no canal Já curte aí Já deixa seu like aí E comenta aí O que você achou desse Broly E aí Você curte a escala grande ou não Pegaria ou não pegaria esse Broly Eu peguei e gostei demais Então Valeu Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau